Segura, meu filho, segura, 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 meu filho, segura, meu filho, olha, peraí, olha, terceirinho de hoje, terceirinho de hoje, deixa eu tirar aqui, tá difícil, olha, cuida, terceirinho de hoje, peguei no azulão, tá confirmado, cuida, cuida, galera, hoje, dia 13 de fevereiro, dia 13 de fevereiro de 2020, cuida, cuida, galera, terceirinho do terrorista de hoje, terceirinho, torou a unha, rapaz, torou, sorte, sorte, né, por isso, torou a unha, tira a unha da boca, cuida, 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 galera, terceirinho, terceirinho de hoje, dia 13 de fevereiro de 2020, vai um alô aí pro meu amigo Damião Golinha, que tá ali, encontrei com ele aqui no mato, meu parceiro Galeguinho do Máscara, Lady Gaga, Marquinhos Obama, geninho, Andinho, Galeguel de São Vicente, Hugo Barros, cuida, cuida, prea, Hugo de Lagoa Nova, é, Alain Kardec, Charles, Carlos Motopeça, Vitinho, meu parceiro França, meu parceiro Dudu de Carnaúba, Júnior de Carnaúba, é, Léo Pantera de Parelhas, cuida, cuida, galera, terceirinho do dia do terrorista, tchau e obrigado, cuida. Tchau, tchau.